Quando virou candidata, diziam que ela não tinha experiência. Por ser mulher, duvidavam de sua firmeza. Ela sempre esteve ao lado de Lula. Trabalhou em Porto Alegre e em Brasília para melhorar a vida das pessoas. Hoje, ela está na lista dos 100 brasileiros mais influentes da revista Época. Ah, e ela foi vice-líder do governo dela no Congresso. Manuela, preparada para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Alegre e em Brasília